A cantoria tem uma carência muito grande, aliás, mais de uma. Uma das maiores é justamente apoio, apoio para que os repetistas possam trabalhar. Por isso, de coração, Geraldo Avanzo, Guilherme Nobre, em nome de todos os cantadores, estão agradecendo a Secultifó, que é a Secretaria de Cultura do município de Fortaleza, né, Poeta? Fale completamente aí, por favor. Exatamente, Poeta. E também agradecemos ao Edital das Artes, que contemplou esse projeto, que estamos realizando, que deveria ser realizado nos CRAS de Fortaleza, mas devido à pandemia, que possibilitou a realização presencial, estamos realizando esse projeto virtualmente, e depois disponibilizaremos esse conteúdo no canal do Poeta Geraldo Avanzo. Se você está assistindo, é porque o vídeo já foi disponibilizado, e porque o projeto já está em andamento final. Agradecemos ao Edital das Artes e a todos vocês que estão acessando esse material. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, a terra da poesia e da cultura popular. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, a terra da poesia e da cultura popular. Pode ir, Poeta. A canturinha de uma forma brasileira, que nasceu lá no Teixeira, um excelente lugar. Cada poeta no passado deu um show, e a gente continuou pra perpetuar. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, a terra da poesia e da cultura popular. Temos seis pilha, tem o morão mal criado, tem martela galopada, tem galope à beira-mar. Mas faltam muitos que eu quero cantar tranquilo, eu inventei esse estilo pra muita gente cantar. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, A poesia ousa e da falta muita coisa pra repetista inventar. Deve criar pela sua consciência, rico que tem a cadência que é pro povo acompanhar. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, a terra da poesia e da cultura popular. A canturinha é poesia e da canturinha, A canturinha é poesia e cantada de uma forma improvisada, nós sabemos fabricar. E a viola que acompanha o arrepente, Pois se depender da gente, ela não vai se acabar. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, A terra da poesia e da cultura popular. Na canturinha tem a toa da rasteira, Que é chamada gemeteira, que agrada em todo lugar. Se canta tudo, por isso é que me confia, E tem martela, desafio pra repetista brigar. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, A terra da poesia e da cultura popular. O repetista que só canta do improviso, Tem a magna do juízo, sem ter que lubrificar. E a canturinha quando é feita na hora, Sempre o repetista explora para o povo se agradar. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, A terra da poesia e da cultura popular. Muitos estilos que vão seguindo o seu viés, Móveis sete de dez, depois eu posso explicar. Quero dizer pra plateia que me escuta, E tem poesia matuta pra cantador recitar. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, A terra da poesia e da cultura popular. A canturinha que hoje aqui estou fazendo, A canturinha que hoje aqui estou fazendo, O povo ouvindo e vendo nossa arte popular. A cada dia essa profissão se expande, A variedade é tão grande que nem consigo listar. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, A terra da poesia e da cultura popular. Há muito tempo se canta nessa troada, Ainda tem a desgarrada que eu digo até o lugar. Se canta a trova que eu acho bem especial, E isso fica em Portugal, do outro lado do mar. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, A terra da poesia e da cultura popular. Foi no Brasil que chamamos de cantadores, Portugal os trovadores ainda podem preservar. Tem a Galícia que preserva os reguei feiros, Mais do que os brasileiros, Cantam pra o povo escutar. Foi no Nordeste que nasceu a canturinha, A terra da poesia e da cultura popular. E aí, poeta, que tá bonito, né? Existe um estilo chamado oitavão rebatido. Quando a gente faz essa contagem, poeta, Termina sendo o quadrão, né? Que são duas quadras, E as quadras formam oito, E o poeta inventa esse oitavão. Quer dizer oito mesmo, né? Com certeza. Tá certo? Com certeza. O antigo gabinete, esse é muito conhecido, Alto como um minarete, Pelo povo é aplaudido, Que toda a vida agradou, A filha, neta e avô, Só não sei quem inventou oitavão rebatido. Quem esse estilo inventou, Não achei onde tem o lito, Só sei que o povo gostou, E até hoje é mantido. Entre muitas gerações, Os poetas campeões, Cantaram pelos setões, O oitavão rebatido. Mandeu o nenê, um dos pós, Repentista é conhecido, Esse fez a gemedeira, Catava dando um gemido, Naquele tempo de outrora, Gemia sem ter demora, Nós vamos gemendo agora, No oitavão rebatido. Sobre a falda e sobre a flora, O poeta é garantido, Ser que canta toda hora, Para o povo dar ouvido, Com a viola na mão, O verso no coração, Demonstra com emoção, O oitavão rebatido. De repente, Estancião, Pinto foi mais aplaudido, Na minha avaliação, O amado mais querido, Mas, Dimas, Pelo que eu sei, Seu Jucás, Será o rei, Foi o maior que escutei, No oitavão rebatido. Pinto antes foi um rei, E um cantador garantido, Muita gente eu escutei, E tira versões do sentido, Em disco como conquista, O venal evangelista, E os três irmãos batistas, No oitavão rebatido. Pedro Bandeir, Um artista que eu tenho referido, Porém o maior da lista, E também o mais aplaudido, Chamou-se o cego Aderaldo, Que teve fama e respaldo, Mais do que tu, E Geraldo, Do oitavão rebatido. Pois teve um cego Aderaldo, Um cantador prevenido, E vanido em Geraldo, Cadu com o corpo querido, A poeta em Zanuzia, E Eliseu, Rentania, Pra depois vir Zé Maria, No oitavão rebatido. Valeu!